A questão dos militares foi colocada de forma, eu acho que absolutamente extemporânea. Eu vejo até que os militares têm um tratamento diferenciado, acho até que eles, se alguém precisar ir num quartel do exército hoje, vai ver que tem rato, barata e tem, está horrível, mas o momento para se discutir isso não é agora. Então, quando você fala que todo mundo vai colocar um sacrifício e você coloca os militares recebendo ajustes, reajustes, incorporações de gratificações, não é o momento para a gente fazer essa discussão e não é mesmo. Então, ou todo mundo dá o seu sacrifício ou não tem sacrifício para dar. Eu não posso pegar a sociedade, dividir em castas e dizer para o trabalhador brasileiro, ó meu filho, você vai para um sacrifício e você, ou outro trabalhador brasileiro, você não vai para esse sacrifício, porque eu acho que você é mais diferenciado do que todos.